Música Oi minha gente, tudo bem? Estamos aqui no Projeto Semento do Cosmo Hoje nós vamos falar sobre esse relacionamento verdadeiro Existem várias formas de nos relacionarmos com a pessoa E hoje vamos abordar este assunto de uma forma diferente Vamos ressaltar três papéis que podemos exercer em um relacionamento e refletir sobre eles Relacionamentos perseguidores somos aqueles que querem corrigir o mundo E ditamos o que é certo e errado Aqueles relacionamentos salvadores somos aqueles que querem cuidar de todo mundo Ajudar o outro em alguma coisa, de alguma forma e acabamos desvalorizando a capacidade do outro E vítimas somos aqueles que fazemos da nossa vida uma série de incapacidades A nossa vida acaba sendo resultado das ações dos outros Não conseguimos assumir responsabilidade sobre os próprios atos E podemos fazer uma analogia com perseguidores, salvadores e vítimas reais Policiais procurando delinquentes são perseguidores Médicos cuidando de enfermos são salvadores Pessoas acidentadas são vítimas Agora, se essas pessoas só fizerem isso, vão acabar deturpando suas funções Por quê? Imagine um policial que persegue um delinquente depois de preso Ou um médico que fica arrumando doenças no seu paciente depois de curado Ou pessoas que se acidentam todos os meses Quando queremos chegar? Vítimas procuram salvadores e perseguidores para ter pessoas que se responsabilizam por suas vidas E salvadores e perseguidores procuram vítimas para cuidar E assim não precisarem cuidar de si mesmo E os perseguidores, somos nós Quando procuramos defeito dos outros, nos lugares, nas situações E às vezes em nós mesmos Salvadores, somos como cavaleiros Andantes procurando vítimas para salvarmos Normalmente precisamos muito de afeto E como às vezes não pedimos e não aprendemos a aceitar Acabamos dando para os outros o que mais precisamos Vítimas, somos nós Que estamos sempre procurando desculpas Para não conseguirmos mudar nossas vidas E geralmente nos sentimos impotentes Quando aprendemos a cuidar de nossas próprias necessidades A desfrutar da vida Não precisamos mais procurar defeito no outro Nem cuidar do mundo Vamos dialogar de forma franca, aberta e tranquila Procurando refletir nesses três papéis Que exercemos Muitas vezes sem perceber E que dificultam a nossa vida É, vamos refletir Vamos agradecer aos amigos espirituais de luz E a você por essa oportunidade Namastê Muitas vezesmais O que é uma vida? E todos os seus собradores Muitas vezesmais Muitas vezesmais Muitas vezesmais Muitas vezesmais Muitas vezesmais Muitas vezesmais